Eu quero trazer agora um outro caso revoltante, só que dessa vez de gordofobia. Uma turista brasileira, que inclusive está no Líbano, não consegue voltar para casa. Por que, Marcão? Eu vou contar para vocês por que que ela, essa jovem, não consegue voltar para casa. A companhia aérea simplesmente negou embarcá-la. Ela foi lá, comprou a passagem. Quando foi embarcar, a companhia disse que ela não poderia embarcar. Deixa a imagem dela para mim, por gentileza, com a tela cheia. E agora ela simplesmente se nega a me dar as passagens e a me deixar embarcar no voo para Dorra e de lá para São Paulo, porque eu sou gorda. Porque eu sou gorda e não posso embarcar. Agora, o que que eu vou fazer? Eles querem, eles estão negando o direito de eu viajar. Sendo que eu vim até aqui, eu vim de Air France normal. Não tive nenhum problema e agora eles estão me negando a minha passagem. Eu vou mostrar para vocês as pessoas que estão fazendo isso. Eu estou aqui, estou deixando esse vídeo gravado. Hoje é dia 22 de novembro de 2022. Eu estou aqui na Catar, comprada para ir para Dorra e de Dorra voltar para o Brasil. E simplesmente a aeromoça da Catar disse que eu não posso embarcar, porque eu sou muito gorda e eu não tenho direito a essa passagem. Eu paguei mil dólares na minha passagem. Seis mil reais na minha passagem. Estou eu, a minha mãe, minha irmã e meu sobrinho. Nós pagamos quatro mil dólares por essas passagens e agora ela simplesmente se nega a me dar as passagens e a me deixar embarcar no voo para Dorra e de lá para São Paulo, porque eu sou gorda. Porque eu sou gorda e não posso embarcar. Agora, o que que eu vou fazer? Abre o áudio da Amanda Campos para mim, fazendo o favor. Ô Amanda Campos, a companhia disse alguma coisa, deu alguma nota, foi resolvido já, porque é um caso, desculpa falar, mas um caso terrível esse daí, que de um desrespeito sem medidas, hein? É, o desrespeito tem nome, é gordofobia e é crime, é criminalizado aqui no Brasil. Essa mulher que está falando aí na tela do Primeiro Impacto é a Juliana Neme, ela é uma influenciadora plus size. Ela tem 130 mil seguidores em uma rede social, faz vários trabalhos publicitários e nós pedimos a posição da Qatar Airways. Por que que não realocou esta mulher num outro voo? Não sei, porque o que ela disse em meio à rede social é que eles estão exigindo que ela pague. Além de uma multa por não ter embarcado, o voo dela, ela teria que ter embarcado ontem, mas ela só não embarcou porque os próprios funcionários impediram este embarque. E eles também pedem, exigem que ela compre um assento na executiva, que seria o dobro do valor que ela pagou, aproximadamente 3 mil dólares. E também pague uma multa porque a mãe dela, para fazer companhia para a filha, não embarcou assim que os funcionários da Qatar impediram este embarque. Então nós pedimos a posição da Qatar Airways. Eles ainda não emitiram uma nota oficial aqui para a nossa produção, mas nós recebemos uma nota do Itamaraty. Eles disseram, ela já havia falado, né, que conversou com a Embaixada do Brasil no Líbano e por meio de uma nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada Brasileira em Beirute, diz que está em contato com a assistência cabível à cidadã brasileira, nesse caso, e que qualquer outra informação adicional só vai ser passada com autorização da influenciadora digital. Então, por isso, eles não vão dar mais detalhes sobre esse caso.